O que é isso, mano? Sai daqui, Tofu! Me deixa gravar, parça! Qual que é a fita, tio? Fala, galera! Aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo! Dessa vez aí, um vídeo diferente pra vocês, um vídeo de Crossmaster Arena, porque o Crossmaster foi completamente reformulado e ficou, cara, ó, uma beleza! Ficou muito louco! Então vamos aí, vamos, 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 as principais mudanças de Crossmaster Arena. Bom, ele não pode mais ser jogado pelo Dofus nem pelo Akifu, ele agora é baixado direto do site do Crossmaster, porém ficou um jogo bem leve também, mais leve do que Dofus. Então tá tranquilo, você vai, entra lá, baixa, você ainda pode jogar com a sua conta de Dofus ou com a sua conta do Akifu, indiferente, você consegue ter acesso com as mesmas contas e ao mesmo tempo na sua conta do Crossmaster. Outra coisa que mudou, você não consegue mais enviar personagens que você tem no Dofus ou que você tem no Akifu do Crossmaster pro Crossmaster. Se você tem algum desses personagens no seu inventário, sinto te dizer, ou sei lá, mas eles vão ser só de enfeite, não servem mais pra nada. Você pode tentar vender pra alguém desapercebido que queira comprar, afinal, também tem gente que coleciona, porque acabam ficando personagens e itens raros, já que não dá mais pra conseguir e também não dá mais pra tirar. Enfim, outra coisa que mudou, já que não dá pra mais você jogar os personagens tanto do Dofus quanto do Akifu pro Crossmaster Arena, agora existe uma rotação de Crossmaster semanal. Isso mesmo, meus parças. Vocês não precisam mais se preocupar em gastar dinheiro, nem camas, nem o Grinis, nem... camas não, nem dinheiro, nem o Grinis e nem Cross com o boneco do Crossmaster. Afinal, a cada semana vão ser liberados 5 personagens e você pode jogar com eles por quanto tempo você quiser. Você consegue ver as habilidades deles clicando aqui, aí vai mostrar tudo, iniciativa, PM, PV, PA, nível, poder especial, alguns personagens tem, alguns não, e os feitiços. Outra coisa, como vocês podem ver, tudo em português, foi esse bando de menino aí que não gosta de estudar, que fica o dia inteiro no Dofus. Tá aí, não precisa saber inglês não, parça. Tá em português, só precisa saber ler, né, mano. Mas saber ler, se você não sabe ler, já fecha o meu vídeo e vai procurar se informar, né, amigão. Enfim, mentira, não fecha o vídeo não. Continua assistindo que nós precisamos de você assistindo essa fita aqui, parça. Dá trabalho pra fazer, dá uma curtida já. Já curte e se inscreve, que é isso mesmo. Então, beleza. Já mostrei pra vocês sobre a rotação de personagens. Sem contar que, mano, olha esse gráfico em 3D. Que coisa mais linda de papai! Beleza. Então vamos à loja. Na loja, outra coisa legal de se falar, todos os carregando de Crossmaster, sempre aparece uma figura ou do Nox ou de algum Shellor. Que demora tempo, blá, blá, blá. Enfim. Na loja, você tem acesso ao Crossbox da temporada 1. Você pode comprá-lo com 150 Cross, a moeda do Crossmaster, ou com Ogrinis. Aí você pode comprar de dois bonequinhos de uma vez, ou até 50 bonequinhos de uma vez por 30 mil Ogrinis. Outra coisa que vale dizer sobre esse tipo de compra. Você não pode escolher qual personagem você quer. É aleatório, velho. Como se você estivesse comprando um pacote de figurinha. Enfim. Tem também da temporada 2. E esse box de Crossmaster padrão. Todos custam o mesmo preço. Então vai da sua escolha. Você compra o que você quiser. Tem também o Starter Pack. Starter Pack. Que na verdade é um pacote inicial. Tem no Doffs também esse pacote. É mais promoção da Ankama pra tentar conseguir. Ou se na verdade também são personagens que eles dizem como personagens adequados pra jogar com qualquer outro personagem. Personagens fáceis de se adaptar. Enfim. Dica da Ankama, eu diria assim. Ah, dica da Ankama, tá ligado? Bom. Vamos agora então aos modos de jogo do Crossmaster. Existem dois principais modos de jogo. O modo de aventura. Que seria como no Doffs. Se a gente vai sendo algum calabouço. Fazer missão. Enfim. Zerar o jogo. É o modo de aventura. Você começa em um modo em Incarna. Óbvio. Passa pras Trubes. Enfim. Pra você passar por um modo da frente. Você tem que ter liberado o anterior. E assim vai. Você passa por Frigost. Brack. Enfim. Até chegar em Xelorion. O Xelorion até agora é a última atualização. Mas eu acredito que virão outras mais. O outro tipo de jogo. É o Arena. É como se fosse PVP. Ou não. Esse jogo na Arena ele é dividido em três. Desafio. Partida classificatória. E o torneio. Que vocês já devem. Pra quem conhece já sabe. Enfim. Pra explicar esses três. Essas três modalidades de jogo. Eu vou utilizar do site aqui. Pra ficar bem fácil que vocês entendam. Porque eu também vou explicar como ganhar os Cross. Belezinha? E também explicar sobre o ranking e as temporadas. Porque agora o Crossmaster é dividido por temporadas. Existem alguns outros jogos que são assim. Como por exemplo. Acho que o LoL é assim também. Eu não sei. Eu só jogo Dofus velho. E Crossmaster esporadicamente. Crossmaster até que eu tenho jogado bastante. E agora eu vou aumentar. Porque eu quero pegar um Javaqueiro. Javaqueiro. Tá bem mais fácil conseguir Cross agora. Então se você quer as Montascotes. Que estão custando aí. Sei lá. 25 MK. 30 MK. Vem jogar Crossmaster. Esse bagulho é da hora. É divertido. Você pode fazer novas amizades. Ou não. Mas você pode progredir. Enfim. Você vai ser bom. E vai ganhar Cross. E vai pegar o bagulho. De graça. Vai pegar de graça. E se quiser ainda vende. Então vamos pro que interessa. Os rankings. Os jogadores são classificados em rankings. Existem 20 no total. E além do ranking de elite. Ou seja. Você vai do ranking 20 ao ranking 1. Se você chegar no ranking 1. Você pode chegar ao ranking de elite. Ele é tipo o top do top. Parça. Inclusive. Salve pro nosso amigo aí. Lorde Shield. Pra quem não sabe. Ele é um dos integrantes do Dofus ao Cubo. E ele já ficou na segunda posição do ranking de elite. Mano. O cara é. Mano. Ele é o dono do Crossmaster. Tá ligado? Ele falou. Eu vou ganhar essa fita aí. E o maluco é zica. E também o salve pro Ziprus. Que eu também tô ligado. Que tá bem aí na classificação. A última vez que eu vi ele estava em quarto. Então são os dois BRs que estão no ranking de elite. Por enquanto. Se eu conseguir tempo. Eu vou me esforçar pra também. Quem sabe alcançar um dia o ranking de elite. Mas o tempo tá osso. E eu não consigo ficar muito tempo longe do Dofus. Mas eu sempre tô jogando aquele Crossmaster também. Vamos aí pro que interessa agora. Sempre que você inicia uma partida ranqueada. O servidor tem que encontrar um adversário no mesmo nível. Se não tiver ninguém do mesmo ranking. Ele vai aumentar um pouquinho a busca até encontrar um competidor. Mas não fica de choradeira. Que você não vai ser tipo aquele coliseu desbalanceado. Tá ligado? Nível 1 contra nível 200. Mesmo assim se for. A diferença no Crossmaster de um ranking pro outro. É ainda menor do que de nível. Porque os personagens são iguais. Você vai usar o mesmo personagem que seu adversário. O que vai definir a partida. O nível de habilidade que você tem. O nível de estratégia que você pode fazer. E um pouquinho também de sorte. Já que o Crossmaster em determinados momentos. Precisa de dado. Precisa de sorte. Vamos continuar. O certo número de vitórias é necessário para passar de ranking. E esse número aumenta conforme a sua classificação. Ou seja. Você precisa de duas vitórias para passar do ranking 20. Pro 19. Pro 19 e pro 18. E esse número de vitórias vai aumentando. Até que você chegue no ranking 1. E aí você tem que ganhar. Sei lá. Acho que são 15 partidas no ranking 1. Pra você chegar ao ranking de Elite. Véi. O negócio é o seguinte. Você vai ter que ganhar muito pra chegar no ranking de Elite. Parça. É muita vitória. Se não tá ligado. Por isso que eu parabenizei os parças aí. Porque eu sei o quanto eles deram duro. Pra alcançar o ranking de Elite. E é bem bacana representando aí nosso país. Contudo. Contudo. Sempre que você perder uma partida. Você vai sofrer o efeito contrário. E perde um ponto na sua progressão. Ou seja. Eu ganhei minha primeira partida em Crossmaster. Beleza. Se eu ganhar mais uma. Eu vou pro ranking 19. Mas aí eu ganhei a primeira e perdi a segunda. Já era parça. Vou ter que ganhar duas de novo. Pra chegar no ranking 19. Porém. Não precisam ser duas em sequência. Nesse caso sim. Porque. Senão você perde. Mas. Por exemplo. Se você tem que ganhar três. Não precisa ser três seguidas. Você perde. Você ganha uma. Aí. Ganha outra. Aí você perde. Aí você ganha só mais duas. Que já. Alcança aí o ranking 18. Acho que deu pra entender. Se não deu pra entender. Sinto muito. Tentei explicar. Quando você tiver conseguindo todas as vitórias no final do ranking 1. Você vai ter acesso ao ranking de elite. Bom. Isso eu já falei. Enfim. Vamos agora pro que interessa. Temporadas em Cross. Como fazer Denerius. Como fazer o nosso Denerius. Os Camas aí. Pra quem joga DOFUS. No Crossmaster Camas. É chamado de Cross. É a moeda de lá. Tá ligado? Bom. Você ganha Cross. Por jogar e vencer partidas ranqueadas. Com eles. Você pode comprar Crosscaixas no jogo. Pra completar sua coleção. Mas você também pode comprar diversos itens. Na loja do Cross Shop. Tá aqui. A loja do DOFUS. Você pode comprar emoji. Você pode comprar. Monge de Lorota. E você pode comprar o sacoqueiro. E o cicatorpe. Que são aí os itens mais. Que as pessoas mais visam ter. Pelo menos desses. Que vocês podem comprar. Com o Cross. Sempre que você chega num ranking. Pela primeira vez. Você ganha uma determinada quantia de Cross. Esse prêmio só pode ser emitido uma vez em sua carreira. Para ganhar Cross desse jeito. Você terá que se tornar cada vez melhor. Ou seja. Você vai ganhar só uma vez. Mas pelo menos é aquele bom inicial. Ao que você começa. Você já vai ganhando bastante Cross aí. Pra você ficar empolgado. Pra você manter aí. Sua jogabilidade no Crossmaster. Pra conseguir uma quantia elevada de Cross. Pra gastar aí. Gastar frisão. Gastar pimpão. E sempre que você ganha duas partidas ranqueadas. Você ganha uma pequena quantidade de Cross. Essa pequena quantidade é 20. Mas uma coisa que vale dizer. É que você não precisa ganhar duas partidas seguidas. Pra ganhar 20. Você pode ganhar uma. Perder 30. E ganhar outra. Você vai ganhar 20 Cross. Isso é muito bom. Antes. Pra quem não sabe. Pra você ganhar Cross. Você tinha que ganhar 5 partidas seguidas no ranqueado. E você ganhava. Se não me engano. Era 20 também. Então ficou muito mais fácil de ganhar Cross agora. Muito mais fácil meu camarada. E no final de cada temporada. Você vai ganhar um bônus. Digamos assim. Um bônus. De Cross. De acordo com o seu ranking final. Exatamente. Porque agora o Cross Master vai ser dividido por temporadas. Cada temporada vai durar 2 meses. E depois disso você ganha esse bônus aí. Pela sua classificação. E todo o seu ranking. Mas quanto todo o ranking do mundo. Vai ser zerado. Começa uma nova temporada. E começa aquele mata-mata. Pra chegar até o ranking de elite de novo. Pra ganhar Cross. Pra se divertir. Enfim. É isso mesmo. E tem aí agora. Vou falar um pouquinho sobre os desafios. Os desafios são os torneios. Na verdade. Eles são bem simples. Eles são compostos por 4 partidas. Como personagens adver... Oh Jesus. Travou. Travou Jesus. Eles são formados por 4 partidas. Contra adversários aleatórios. Agora sim saiu. Onde cada vitória lhe dará uma quantia de Cross. Cada vez maior. Tá aqui ó. Se você ganhar 1 partida de torneio. Você ganha 10. Se você ganha 2. Você ganha 20. Se você ganha 3. Você ganha 30. Se você ganha 4. Você ganha 40. Totalizando 100 Cross. Por torneio. Se você vencer o torneio. Vale dizer. Que você só pode jogar o torneio. Uma vez por dia. Ou seja. Se eu comecei o torneio agora. Eu só posso começar outro. Daqui a 24 horas. E é isso. O torneio é isso. Que eu tinha pra dizer. E também tem o desafio. O desafio são partidas à missão. Os desafios são partidas amistosas. Que não afetam o seu ranking. Portanto. Você pode enfrentar seus parceiros. Quando quiser. Mas nesse jogo. Tipo. Não vai mudar no seu ranking. Você não vai ganhar Cross. Ele basicamente serve. Ou pra você jogar com o parça. Pra se descontrair. Lá. Ficar todo pimpão. Achando que tá mandando bem. Jogando contra aquele seu primo tosco. De 7 anos. Ou. Você pode fazer o que. Você pode ir lá. Montar um time que você não sabe. Isso vai ser bom. E vai no desafio aí. Pra treinar. O desafio. Ele pode ser. Aleatório. Você clica aqui no jogar. Ou você desafia o amigo. Como eu disse. Aquele primo de 7 anos. Que não sabe porra nenhuma. Aí você vai dar um coro nele. Só pra ficar feliz. Só pra dormir tranquilo. Falar que matou alguém. Monstrão. Que esse também é outro ruim. Brincadeira. Você pode até ser bom. Se você for o Lorde Shield. Ou o Zipros. Né. Então é isso aí. Parceiros. Vou deixar pra vocês agora. Umas imagens do Crossmaster. Aí. Umas imagens de feitiço. Sei lá. Umas imagens de jogo. Que eu achei que ficou. Pra vocês verem. Pra deixar vocês com um pouquinho de vontade de jogar. E os links para o download do Crossmaster. Vai estar na descrição do vídeo. O link do Crossshop. Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Demorou? Você olha aí na descrição se você quiser. E pega tudo o que você quiser. Suave? É nóis então cachorro. Se inscreve nesse canal. Certo? E não esquece de deixar aí o seu comentário. E o seu like. Porque deu um certo trabalho de fazer esse vídeo. Tá ligado meu amigo? Obrigado aí pelos dois mil inscritos. Vamos chegar a 3k nessa fita. E a gente precisa de você pra isso. Ajuda nóis parceiro. Valeu. É nóis. Fui. E a gente precisa de você. E a gente precisa de você. E a gente precisa de você. E tem mais. Obrigado.